Procure uma nega baiana Baiana, oh, que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Bota a castanha de caju com bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Bota a castanha de caju com bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Amêndoa em camara, um ralo, um coco Na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, iaia Na hora de temperar Não para de mexer, oh Que é pra não embolar Panela no fogo Não deixa queimar Com qualquer dez mil reais e uma nega Ou se faz um vatapá Se faz um vatapá Que bom vatapá Com qualquer dez mil reais e uma nega Se faz um vatapá Que bom vatapá Bota a castanha de caju com bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Bota a castanha de caju com bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Amêndoa em camara, um ralo, um coco Na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, iaia Na hora de temperar Quem quiser vatapá, oh Que procure fazer Primeiro o fubá Depois o dender Procure uma nega baiana, oh Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Procure uma nega baiana, oh Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Bota a castanha de caju com bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Bota a castanha de caju com bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Aplausos Aplausos